Oi, gente, aqui é o Lucas e nesse vídeo nós vamos conversar um pouco sobre as minhas leituras do mês de junho. Esse mês de junho não foi o mês muito perfeito para as leituras, mas eu acho que depois de maio, tudo que veio foi lucro, né? Chegou o final de período da faculdade e isso é sempre uma época meio corrida, né? Mas eu consegui driblar algumas coisas e ler quatro livros, olha só vocês! E foram, no geral, leituras bem satisfatórias e eu vou ousar montar uma TBR para julho nesse vídeo. Ali no meio de julho já não vai ter mais faculdade, então eu acho que eu vou me empenhar bastante em ler, tentar tirar o atraso e ler algumas coisas que eu já deveria ter lido. E bem, vamos logo para esse vídeo e você já sabe que se você se interessar por qualquer livro que eu citar aqui nesse vídeo, vai ter um link aqui no box de descrição que vai te direcionar para a Amazon. Comprando por esse link você ajuda a gente a manter o canal, beleza? Primeiro livro que eu terminei esse mês foi Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie. Já tem gente sobre ele aqui no canal, então não vou me alongar muito, mas foi uma leitura muito prazerosa. Eu devorei esse livro, não estava conseguindo ler absolutamente nada antes de pegar esse livro para ler. Eu li em dois dias, foi muito surpreendente. Eu adorei a escrita da Agatha Christie, adorei a história que ela escreveu. Falei que não ia ler nenhum outro livro da Agatha Christie, a não ser esse livro aqui, mas eu acho que eu gostei demais da escrita dela e vou ter que ler outras coisas sim. Então assiste o vídeo de Não Sobrou Nenhum, deixe a sua recomendação que eu estou dando uma olhada aí nos outros livros da Rainha do Crime. O segundo livro que eu terminei, eu acho que já estou enchendo o saco de tantas vezes que eu mostro esse livro para vocês, foi Finalmente Morte Invisível, da Aline Carbabel e Agneth Fries. Esse livro aqui é a continuação do Menino na Mala, que foi um livro que eu li ano passado e gostei bastante. É uma história de romance policial, ele é meio que no estilo da trilogia Millennium, principalmente porque ele se passa na Dinamarca, né? Ele foge um pouco desse eixo dos Estados Unidos e Inglaterra. E eu acho que eu estou tentando terminar esse livro desde março. Pode parecer que eu não li esse livro rápido porque o livro é chato, mas a verdade é que não é, ele não é chato. Meu ritmo de leitura aqui realmente deu uma decaída. E eu pretendo fazer vídeo para ele aqui no canal em breve, porque já tem vídeo do Menino na Mala daqui, então eu quero fazer as coisas meio bonitinho. Infelizmente, esse livro é o segundo livro de uma série, e essa série tem quatro volumes. Quatro volumes ou cinco, se eu não me engano, mas eu acho que são quatro. E aqui no Brasil, o Arqueiro só publicou até esse segundo volume, então eu tenho aí uma decisão a tomar a série da continuidade dessa série em e-book, ou esperar Arqueiro milagrosamente continuar a publicar esses livros. Mas enfim, eu gostei desse livro bem mais do que o Menino na Mala em alguns pontos, e preferi o Menino na Mala em outros. Acho que em um quesito suspenso, o Menino na Mala cumpriu melhor a sua função, mas esse segundo volume aqui me pegou pela questão social que ele traz. Tem muitas críticas sociais, e no primeiro também tinha, então aqui eu começo a reparar que esse é o estilo dessas duas autoras, elas querem colocar temas bastante políticos, e isso é muito interessante. Esse foi um dos motivos de eu ter gostado, e de querer continuar a ler esses livros, né? Mas infelizmente vamos ver, e aguardem um vídeo de morte invisível. Terceiro livro que eu terminei também vai ter vídeo aqui no canal, e é Pequenos Incêndios por Toda a Parte, da Celeste In. Gente, esse livro foi maravilhoso, sem dúvida alguma, esse foi meu livro preferido desse ano até agora. Eu comentei com vocês isso na tag do 50%, que a gente fez recentemente aqui no canal. E sério, eu tenho muita coisa pra falar sobre esse livro, porque eu gostei muito da história, eu gostei de como a autora escreveu, de como a autora moldou esses personagens, todas as situações que esses personagens se metem, e toda a história por trás desses personagens, todos os motivos que fazem eles tomarem algumas decisões. E esse aqui também é um livro que tá cheio de crítica social. Eu me emocionei com essa história, eu me senti intrigado, eu não queria parar de ler, eu queria devorar esse livro e terminar logo, mas ao mesmo tempo eu me forçava a parar, porque eu não queria largar esse livro, eu não queria que ele acabasse, eu não queria que ele deixasse de estar ali no meu criado mundo, sabe? Eu queria ver ele ali e sentir que eu estou passando um tempo dentro dessa história, que eu estou me conectando com esses personagens. Foi uma experiência incrível, super recomendadíssima, mas também aguardem o meu vídeo, que eu vou lá explicar detalhe por detalhe, porque esse livro é maravilhoso. O quarto e último livro que eu terminei, foi um e-book aqui no meu Kindle, que foi Star Wars, Marcas da Guerra. Eu também comentei sobre esse livro na tag dos 50%, e ele infelizmente se encaixou no livro que mais me decepcionou nesse primeiro trimestre. Esse livro é o primeiro volume de uma trilogia que vai se passar entre o período do episódio 6 e o episódio 7. A proposta dessa trilogia é contar essa história que a gente não viu nos filmes, e por causa disso eu me interessei bastante, só que eu acabei me decepcionando por diversos fatores, e o principal foi que eu senti que ler Star Wars pra mim não é uma experiência agradável. Pra mim Star Wars é uma experiência muito visual, é preciso visualizar, e eu percebi isso logo no início do livro. Tem uma cena que tem um personagem entrando num bar, se eu não me engano, acho que é isso, e aí o narrador começa a descrever as espécies de alienígenas que estavam ali em volta desse personagem, e eu fiquei... Ok! Aí fala, tinham dois caras no que bar, no que... não sei o que, sentado numa mesa, na outra mesa tinha uma... que tava conversando com um tacu-tacu, não sei o que, e ficou, tipo, merda é essa? Enquanto no filme essa cena seria muito visual, a gente visualizaria o ambiente junto com o personagem principal, e a gente identificaria as diversas espécies que estão lá, quais são as características principais, e etc. Tipo, em um segundo dá pra você captar uma cena, ele demorou parágrafos e parágrafos, citando espécies de alienígenas, que eu não fazia ideia, até porque tem vezes que ele nem descreveu o que era. Isso também acontece bastante com tipos de nave, o narrador não citava qual era a nave, ou qual era a função daquela nave, ele só falava a nave do modelo tal, e espera que eu acredite no que ele tá falando, espera que eu saiba o que ele tá falando, e eu não sei. Eu não sou um fã ávido de Star Wars, eu não sei nem o nome das raças alienígenas principais, e assim, eu senti que esses livros de Star Wars são para esse tipo de pessoa, são para os fãs que realmente sabem tudo, e qualquer errinho no livro vai estar, nossa, ele nem sabe o que é Star Wars verdade, o autor é poser de Star Wars, eu que sei mais do que todo mundo. Eu infelizmente senti isso, eu senti um certo distanciamento dessa história, esse livro aqui tem várias histórias paralelas acontecendo ao mesmo tempo, com diversos personagens, determinados personagens dos filmes aparecem nesse livro, mas também são só tipo para fazer uma aparição, para conectar o filme com essa história, o livro é cheio de interlúdios, que eu sinceramente não entendi nada, e é uma pena, porque foi uma história que eu adorei, para mim a história principal desse livro é sobre uma mãe, que ela acaba abandonando o filho quando pequeno, para lutar, ela é uma rebelde, ela acaba lutando contra os imperiais, e aí quando a segunda estrela da morte é destruída, que no caso é o final do episódio 6, ela retorna para casa, e esse filho já se criou, esse filho já conseguiu a vida dele, ele não precisa mais da mãe, e a luta desses dois de se reconectar, o filho dela tendo esse sentimento de abandono, e a mãe na defensiva do tipo, eu te deixei, mas foi para lutar pela nossa sociedade, lutar pelo nosso universo, e as coisas iam acontecendo, tudo misturado, e eu senti que até essa história, que foi tipo a história mais interessante para mim, não foi boa o suficiente, para fazer desse livro muito bom, eu vou querer terminar essa trilogia, porque eu quero saber o que é que acontece, entre esses dois filmes, mas assim, não conectei com os personagens, trocas de cenas absurdas, tipo um parágrafo numa cena, num personagem tal, outro parágrafo num personagem do outro lado da galáxia, e tipo, você não entende o que está acontecendo, qual a conexão desses dois personagens, enfim, não vou me alongar mais, até porque eu acho que já estou falando muito, é só porque eu queria me explicar, porque eu realmente me decepcionei muito, mas vamos ver se no segundo as coisas melhoram, se vamos trocar de personagens, ou o que vai acontecer, né? Bem, como eu falei, eu quero ler muito nesse mês de julho, vou estar de férias, então acho que eu vou conseguir tirar o atraso, ler, sei lá, sete, oito livros, mas para essa pequena tibiar que eu vou montar nesse vídeo, eu coloquei apenas três, vou começar com Araruama, o livro das sementes, esse livro está voltando o hype, porque está acontecendo a campanha do Catarse, para o segundo volume dessa série, que é Araruama, o livro das raízes, e eu já apoiei esse projeto, estou aguardando ansiosamente esse livro, só que eu ainda não li o primeiro volume, e eu quero muito ler, para quando chegar esse segundo volume, para poder ler logo de uma vez, porque acho que já enrolei demais para embarcar nessa leitura, não é mesmo? Eu também estou a fim de ler algo super empolgante, algo que vai me fazer embarcar num universo totalmente novo, e eu acho que o ceifador do Neil Shusterman vai fazer esse papel, depois do Iago falar tão bem dessa história, eu acho que chegou a minha vez de ler esse livro, e acho que vou me maravilhar, porque eu estou muito ansioso, acho que vou gostar bastante. Quero ler também Dois Garotos e Beijanas, do David Lepton. Eu ainda não li nada do David Lepton sozinho, esse aqui é um dos livros que eu tenho aqui dele, está parado na estante desde um bom tempo, então acho que chegou a hora, todo mundo fala muito bem dessa história, eu não faço ideia do que aconteça, mas o que eu espero desse livro, é que seja uma leitura rápida, que vai me fazer me emocionar de alguma forma. Então foi isso gente, esses foram os livros que eu li durante esse mês de junho, se vocês gostaram, deixe seu joinha, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, comenta aqui embaixo, qual foi o melhor livro que você leu nesse mês, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!